Meu abraço de valor, meu abraço de valor Para o rei do debate, falo em Taço Gereçate Nosso fiel senador, o senador cearense Nosso amigo e nosso irmão, é forte até no debate Viva Taço Gereçate, o senador do convão Eu sou Luizinho de Iralçuba, o seu fiel escudeiro Para mim ele é um vate, viva Taço Gereçate E patrimônio brasileiro, um abraço senador É nós aqui no Senado, da PEC, da vaquejada Viva Taço Gereçate, esse sim eu quero bem Campeão até no debate, que o Brasil sem Taço Gereçate Não é Brasil pra ninguém